Bárbara, me dê um pozinho aí pra tirar esse brilho aqui do meu rosto Pô, vai ver só o mar de lama Esse do Peru Do Peru? É Eu quero ficar que nem o William Bonner Aí pronto, já tirou o... Tá bom, Rodrigo Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu estou sozinho aqui para gravar um vídeo para vocês Primeiro vídeo, né, que eu estarei aqui Mentira Camila já chegou para me atrapalhar Foi não, meu pai Olha, ele sumiu, por quê? Porque não tem mais vídeo para Rodrigo Pois é, vocês ficam me perguntando, cadê Rodrigo? Cadê Rodrigo? Estou aqui, né? Mas não tem mais vídeo para eu gravar Eu já gravei de tudo nesse canal Já fui maquiado, já maquiei Já fiz todas as tags do mundo Então assim, se vocês não viram alguma coisa que queiram me ver ainda fazendo aqui É só deixar aí um comentário no vídeo embaixo Se a gente realmente não fez Pode ser que eu volte aqui para gravar um dia, tá bom? Sim O nome do vídeo de hoje é... Tente não rir Tente não rir Então como é? Fala aí Rodrigo selecionou 5 vídeos que ele considera engraçado E vai colocar para eu assistir E eu não posso rir, tem que ficar séria E a mesma coisa eu Tenho 5 vídeos para ele dar risada Quem rir mais perde E quem perder vai pagar algum desafio que você que está assistindo vai escolher Então vou começar aqui com meus 5 primeiros vídeos Primeiro vídeo... Ó, eu só vou dizer uma coisa É mais fácil eu rir pela risada dele Para mim é mais difícil Porque a risada de Rodrigo é recorde de risada Eu não posso rir nos meus vídeos Não, você tem que ficar sério É, então é brincadeira Isso é difícil, hein? Já? Quando você é valendo Só vai, vale Primeiro vídeo, valendo Como que vai sair esse pão caseiro? Não pode Para Diz ele que é bom Ah, você é pão Para, só pegar meu O que é que eu vou fazer? Não, Rodrigo Eu não ri, não Eu não ri nem disso, não Elas vão voltar para dizer se isso valeu ou não Porque para mim você riu Segundo vídeo agora Vamos lá Não é nem o vídeo É só esse rapazinho aqui, ó Ah, vai Não prenda a bochecha, hein, Camila Você está prendendo a bochecha Não, peraí Deixa eu parar de rir 1, 2, 3 e... Oxê Pronto, não ri Não, olha para o vídeo Vamos lá Vamos lá Terceiro vídeo agora, hein Eu ri um Esse daqui, ó Não, Camila Não, Camila Não acho engraçado Tu não achou engraçado Não, tu não achou engraçado esse vídeo? Não, não achei Esse vídeo foi um dos vídeos mais engraçados que eu já vi Pois eu não achei Sério, mas... Para você ver como são o... Né, o tipo... Esse cara aqui merece um prêmio Sério Não, beleza Pode merecer Mas eu não achei engraçado Achei ele muito talentoso Muito o quê? Talentoso Porque isso é a voz dele Tipo, é o som da... Ele tá só no voando, né? Não, ele tá só fazendo as caretas Então, exatamente Vamos lá Não, você riu Mas você riu primeiro Não Não, você riu Eu sabia que isso aí ia escapar, ó Gostou, não foi? Aí tá desengraçado Poxa Eu acho engraçado As pessoas dançando Pronto, era essa parte só Pronto Agora é o último, né? Eita, agora eu ri duas E fiquei sério em duas É Olha o carro do homem Diga aí os sabores aí Napoleão, frox, mousseline, leite compensado Nata, goiaba e o chocolate Leite o quê? Leite compensado, nata, goiaba e chocolate A entrevista aqui com a Isolê é bela Sabia que tu ia rir mesmo É, mas Deus que besteira Olha a mentira Três Você riu Dois Mais ou menos E aí, gente? O que vocês acham? Gostou, não foi? Não Tá, agora é o Rodrigo, né? Pode ser? Vai Três Tá bom Riu Não ri não Eu gargalhei Tente não gargalhar Tá, vamos lá Segundo Pode ser? Pode Três Dois Um Peraí Já Já Eita E com sério Mas deu um sorrisinho Assim de canto de boca Que eu sei Que eu não Trá 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 Não riu Ok, beleza É, se contro... Se contorceu inteiro aí dentro Que eu tô ligando Tem que se controlar, né? É Então Tu não riu Eu riu em um E não riu em dois Tá empato já Ah, é? Tu riu em um E não riu em dois Se eu riu em dois Se eu riu em dois A gente patou Eu preciso não riu mais um Pra eu ganhar É? Ah, tá Três, dois, um Que eu quero Eu vou mostrar pra tu Eu quero cururu Eu quero cururu Vamos mostrar pra tu Eu quero cururu Eu mostro a prato Eu riu em um Eu quero cururu Eu tô criando cururu Já faz um mês Ele só vive que fase da minha cama Eu tô criando cururu Eu vou falar de um Eu riu em tudo Eu tô do meu desse vídeo aqui. Esse cara é muito doido. Deixa aqui nos comentários. Não que a pessoa vá um cururu. Eu fico rindo da... Riu, viu? Falta só uma. Eu tô suando aqui. Eu não posso rir mais, não. 3, 2, 1 e o último. Agora chora de saudade Me imora de vontade É o meu beijo O seu desejo é viver Da sua cruz Agora até de meus abraços Aqui só eu me faço Mas eu não caio Que queda do caramba Ela tava tão empolgada Olha só Nem parecia, né? Eu pensei que era só isso. Eu me ia rir não Mas quando ela pegou a galopada Resumindo, perdeu Não, empatou Empatou, sério Então empatou, então elas deixam aí E os dois tem que cumprir Vamos escolher mais um cada um É? O que tu acha? Pode ser Então tá Voltamos depois dos comerciais Então gente, pra desempatar Eu peguei meu celular De que eu tinha um vídeo na agulha E se Camila rir Ela perdeu Se Camila não rir Quem perdeu fui eu Ganhei Não, peraí Tu vai rir não Tá bom, Rodrigo Não rir não Não rir não Não rir não Acabou Ganhou Não, eu tenho uma chance de rir Não, não Tá vendo que ele falou Se Camila não rir Tá bom, tá bom Vou mostrar só Não, vou mostrar um vídeo Aqui no Instagram mesmo Já viu? Para de elepípedos Para de elepípedos Helicópteros Helicópteros 333 Eu amo essa pessoa E é isso gente Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu comentário aqui embaixo Deixa um like Deixa um like E fala pra gente Se der uma risadinha também É Eu tenho certeza que vocês riram com a gente aí E deixa a minha prenda aí embaixo Mas não pega um pesado não Porque vocês sabem Porque ele não faz Gente eu sou muito envergonhado Tem gente que acha que eu sou Não sou não Eu sou envergonhado Então pegue leve nas coisas aí É Tipo leve Não é mandar ele de pijama para o shopping Entendeu? É Manda alguma coisa que eu faça dentro de casa Entendeu? Só eu e Camila Assim Aí eu vou e faço Não Ela quer ir na rua Não E no prédio aqui No prédio Eu já não quero ir Entendeu? Eu já tenho vergonha de ir É É isso Um beijo Não esqueçam que segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui E a partir de dezembro Vídeo todos os dias O que você acha sobre isso? Eu acho que isso é loucura Mas Vamos lá Tamo junto Beijo, tchau Tchau O dia começa com alegria Quando tem vício feminino Mas dia foi podo, né? Entendeu? Vício feminino Todo dia Vai lavar a louça da papia Porque tem vício feminino Todo dia Oh yeah De Camila e Rodrigo De Camila e do Dio Eu sou que você E vai lá na sua Cozinha, lava a louça Todo dia Porque tem Não Vídeo todo dia Com Camila e Rodrigo Agora é vídeo todo dia Eu já é Vídeo todo dia